Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês Resident Evil, rapaziada, isso mesmo, Resident Evil 8 Village, vamos continuar aqui o nosso modo história, exatamente onde a gente parou, eu vim aqui pra reabastecer um pouco aqui, né? Pra salvar o jogo e aí finalmente a gente conseguiu sair do castelo e vamos aqui, né? Pra essa porta onde a gente abriu, só lembrando aquele ultra super mega inscrito, já vê que aquele like no começo do vídeo pode fortalecer, bastante like, bastante comentário e vamos continuar aqui o nosso modo história, vamos aqui finalmente pegar essa daga que apareceu aqui, né? Nessa catedral, igreja, sei lá o que que é isso, e vamos ver o que que acontece a partir daqui, putz, administrei isso, meu Deus do céu, ela já deu uma facada no nóis, e a gente já meteu a facada no nóis, também, velho, eita poxa, caramba, e o punhal caiu lá embaixo, velho, e agora? Oxê, o que tá acontecendo com a velha? Isso, tá se transformando, velho, hum, vai dar ruim, Nossa, velho, nossa, velho, o bicho se transformou num morto dragão gigante, dragão esquenta e busca preta, velho, Putz, a cara foi uma mutação aí, velho, nossa, Ai, cara, nem deu, nem deu, nem deu, nem deu, Velho, caramba, eu vou correr, não dá pra me correr? Eu posso subir? Caramba, velho, o bicho feio da bexiga, mano, eu quero saber o que que eu tenho que fazer aqui agora, pega, pega munição, pega tudo, velho, Ah, eu posso vir aqui, cadê ela? Cadê ela, velho? Ih, fechou aqui Ai, caçamba! Meu Deus do céu! Ele é muito lento, velho, O problema é esse, mano Ai, caramba, ela quebrou tudo! Recarrega! Cadê ele? Né, Jânio? Meu Deus do céu! Vai, cadê ela? Corre! Ih, que desafio da mãe! Mano, ele é muito lento, velho Que bravo, mano Acertei um Filha da mãe Ai, caramba Acertei, não acertei Acertei dois Caiu Caiu nada, velho Acertei Acertei Errei Ai, virou Ai, virou Corre, corre, corre Recarrega Ai, caramba Como o cara chegou aqui Tão rápido, velho Meu Deus do céu Corre, corre, corre Maldia, maldia Cadê ela, velho? Errei Meu Deus do céu Segura aí, tá Acertei Acertei pelo menos um Mano, tô ruim de mira demais, velho Tá tremendo aqui a mira, velho Você é louco Acertei 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 Agora parece que ela tá mais brava Pode fugir Mas não se esconde Vai, tá vindo um bicho Meu Deus do céu Que ruim Ai, caçamba Me pegou Me pegou, velho É sério Carreta Feio da mãe Acertei um Eu acho Acertei Errei Você carrega Meu Deus do céu Olha que luta tensa Olha, tá vindo aqui Acertei Acertei Caiu Caiu nada Bicho é resistente da puta, velho Acertei Ai, corre Tá cempo, velho Nossa, velho Eita peste Mano, que intenso Corrita Corrita, 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 corrita Corrita, caramba Vai correr Vai, rápido Cadê ela? Toma 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 Recarrega Recarrega, rápido Eu acho que eu consegui Consegui nada, velho Caramba, velho Olha isso Nossa, estamos caindo lá de cima Meu Deus do céu Nossa, a gente caiu lá de cima, velho Só de que ela amorteceu a queda Caramba, velho Caramba Que tenso, velho Finalmente conseguimos derrotar a Lady Dimitrescu, velho E agora? Você aqui Caramba Não dá pra subvoltar lá, não? Você é louco, velho Que tenso, bicho Tem um bagulho pra pegar aqui, ó Ah Ufa, a primeira parte Gente, é uma porta Será que a gente vai voltar pra vila? Frasco sujo, ok Não tem mais nada aqui dentro Caramba, velho Não tem nada aqui É, pelo jeito a gente vai voltar pra vila Procure Rose Tá, dá pra ir por ali Dá pra ir por ali Vamos entrar primeiro aqui nessa casa Ok Ok É, eu terminei o item solicitado Por favor, entregaram na casa da Ana Tá, ok Só que dá pra salvar o jogo Vamos salvar o jogo, né, velho Você é doido, bicho Aqui deve ter mais nada Vamos sair pela janela pra ver o que tem aqui Nossa, que susto Que essa Árvore Que esse tronco, velho Caramba, rapaziada Que 13, velho Bagulho difícil, mano Ok Tá sentindo barulho aqui, velho Ok, vamos lá Caramba, que tensão Amo de Deus Dá pra ir reto ali E aqui Temos o que Só a ponte caída E a gente não consegue ir ainda Tem que achar um jeito de baixar essa ponte Rapaz Mas foi tenso, bicho Vamos lá Nossa, a gente tem que achar É Calma De quanto Tá tranquilo, né Peixe, velho A gente precisa pra fazer os pratos, né De peixe, dessas coisas, né Tem alguém aqui Tem alguém aqui Ah, a bruxa vem lá Nós aguardamos ao mesmo Na vida e na morte Glória a Mãe Miranda Aí, lembra de mim? Eu quase morria naquele castelo Eu disse O que é que tá rolando aqui? Como alguém pode estar quase morto Eis que uma pergunta para o que sabe Eu ainda não encontrei a roça Pra onde a Mãe Miranda levou ela? Já é tarde demais Ou talvez Quase tarde demais A criança será sacrificada Vida por vida Perde para um medieval esse Ela é só um bebê Os braços das quatro linhagens Terem a ver de carinhos Que brazão da ubrela no meio Eu sou que eu já, minha filha Que bruxa velha, mano Rapaz Não dá pra abrir Foi melhor Deixar uma chave aqui Pra gente Ok 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 Então, ok Vamos prosseguir aqui Será que a gente vai sair aqui Vai, filho Caramba, que tenso, mano Foi difícil matar o Dimitrescu naquela forma dragão dela lá Você é louco, bicho Opa Calma Ah Nossa, parece God of War, velho Ai, tô bom de mira Ai, tô bom de mira demais Será que eles deixam algum item? Deixam moeda Tô muito bom de mira Ah, perdi um Nossa, parece God of War Da vida, né, velho Nossa, é isso? Não Tem uma estátua aqui grande, ó Outra Três e quatro estátua Ok A gente veio dali Vamos ver se aqui aponta alguma coisa Não Vamos só ver se tem alguma coisa perdida por aqui Vai que a gente conta alguma coisa aqui, né Pelo jeito, não Então vamos prosseguir aqui no nosso modo história, velho Só lembrando que não deixou o like Deixa o like aí Ajuda bastante Quem não é inscrito se inscreve Se já compartilha Clica no gostei Clica no sininho aí Vamos que vamos, rapaziada Agora tem dois caminhos, né Tem pra baixo e pro lado E agora? Vou primeiro pra cá Pra ver o que que tem Ah, vi pro lado certo, velho Ajuda o som Tô escutando barulho, velho Tô escutando barulho, mano Na moral, velho Flecha O bagulho aqui foi louco, hein, velho Vamos com toda a calma do mundo Mano, eu tô escutando os barulhos Ah, achei ali, ó O barulho ali, ó O bicho ali Caramba, ele não morre não, é? Cala a boca, velho Não grita não, mano Calma Meu Deus, velho Caramba, velho Agora não tô escutando mais bicho, não Tô olhando essa calma Pra cá não dá pra ir Vamos ver primeiro o que tem pra cá, velho E aí, brother Tem alguma coisa aí? Tem não, né Opa O que que é? O que que é pra usar aqui? Ah, eu acho que eu sei Uma gazoa, né? Não O que que eu tenho que usar aqui? Essa chave hoje já não foi Essa também não É a da Timitresco Também não Caramba, nem uma dessa chave Então beleza Também não queria abrir Mano, isso aqui tá estranho, velho Mano, o que que eu fiz? Não, não, não Não era, não era Vamos ter ido pra aí não Ainda Eu não queria ir agora, não Eu vou voltar Cara, e agora não Aí eu não terminei de explorar Ai, cara Tá escutando barulho, velho Deve ter bicho pra cá, mano Escutando uns barulhos aqui, mano Deve ter bicho em algum lugar aqui, velho Tá, eu entrei por lá Vamos ver nessa daqui Tem aqui pra baixo, né? A gente ainda não viu? Se é que a gente matou um bicho daqueles pra cá Vamos ver o que tem aqui Opa A gente precisa de A gente não tem Uma alavanca Alguma coisa, né? Uma alavanca Alguma coisa A gente não tem ainda Então tá Então é pra lá mesmo Que a gente tem que ir agora Então vamos lá Vamos prosseguindo Vamos ver o que nos espera aqui Cautela, né? Olha, a gente voltou aqui pra Pro local aqui pra Tá, pô Que sinistro A gente voltou aqui pra Vila, né? A gente tá na vila, não é isso? Opa, vai dar ruim A quem tá aqui Ah, está você Imaginem que você apareceu Fiz tudo artigo na toa Será mesmo? Acho que você conseguiu algo de valor Não sei se tem valor Mas Olha, você tem esposinha nas suas mãos O que eu disse? Que tal dar uma olhada? Eita Cabeça De rose Parece que é a cabeça dela Deus me gostar Não sei se tem mais nada Isso é impossível Que sinistro Não vai ser É isso que ele só fica muito doente A gente tá vendo Seu pistão Não sei se tem mais nada Que senistro Salvação Eita Salvação Disso Você enlouqueceu Tem uma casa com uma sombra Gremida no lado oeste do zaninho E vai atrás do homem que morou Então continuaria do que nas suas contas Para de morar E vai direto ao povo Você não precisa confiar em mim Mas você tem alguma coisa Caramba, esse duque é fogo, mano. É um mistério esse duque, né, velho? Que sinistro, velho. Que estranho. Que estranho. Vamos ver o que ele tem de novo pra gente aqui, né? Vamos aumentar nossa maleta. Cê é doido, mano. Fila da mãe, velho. Bicho, é complicado, velho. Cê é louco, mano. Tô vendo. Melhorou bastante. Ok. Fila da mãe, a gente vai ter que... Eu não tenho muito o que fazer. A gente tem que confiar nele agora, né, velho? Vamos colocar aqui, ó. Vamos equipar. Equipar. Ok, nosso fuzil tá equipado. E vamos lá, né, fazer o quê? Caramba, mano. Vamos lá. Vamos voltar pra vila, pelo jeito. Eu não entendi esse negócio aí da Wosley aí, mano. Vocês dividiram ela aí. Estranho, né, velho? Beleza? Até aqui tá tranquilo. Agora eu tô escutando barulho, velho. Cadê o Out? Ele falou uma casa de chaminé vermelha. Deve ser aquela. Vamos ver aqui. Tá, por enquanto aqui tá tranquilo. Essa casa aqui a gente... Não consegue abrir. Não sei porquê, velho. Não vai de forma alguma. Opa. Derrubei. Caiu. Caiu. Caiu aqui. Moeda. Opa. Eu não tinha visto isso, velho. Boa. Aqui, ó. Tá. Vamos lá. Vamos achar. Opa. Beleza. Aqui, ó. Tem um barulho. Mas a chaminé vermelha é aquela ali. Mas eu escutei um barulho. Vamos ver se fica esse barulho aí, velho. Se não me engano, veio dessa casa. Opa. Vamos achar um misto de pelúcia. Eu não tinha entrado nessa casa ainda não, gente. Nossa, achei um... Nossa. Passei batido por essa casa aqui. É isso? Tem mais coisa, mano. Mano, quando o jogo te dá muito item assim, é porque alguma merda vai dar, velho. Beleza. Vamos ver aqui. Enquanto tá de boa, vamos ver a parte de cima. Tá, aqui é... Essa porta a gente abriu já. Opa. Tem mais coisa? Ah, não. Aqui é pra fechar. Ah, uma gasoa. A gente tem uma aqui, ó. Vamos abri-la e vamos ver o que que tem aqui, velho. Boa, munição de 12. Estamos bem. Estamos bem por enquanto aqui. Calma. Filha da mãe, que susto, velho. Agora não sei o que se foi... Eita, peste. Isso aqui abre, não abre? Mano, que barulho foi aquele, velho. Foi um barulho muito forte, mano. Foi um barulho muito forte, velho. Ó, uns negócios mexendo ali, ó. Alguém acabou de passar por ali, pelo jeito. Vamos abrir isso aqui, ó. Deixar tudo aberto. Sai daqui, velho. Não, não. Os caras são horríveis, velho. Meu Deus do céu, velho. Sabia que tinha escutado o barulho? Mano, eu jurava que era um porco. Eu tava... Eu sei que era um porco, velho. Barulhão de porco da bexiga. Ali no mapa tá falando que tem frango pra cá, velho. Dá uma explorada primeiro por aqui. Opa. É, aqui tá safe. Meu Deus do céu, velho. Que tenso, velho. Tá tenso essa parte aqui. Tá, aqui a gente precisa de alguma coisa pra fazer de alavanca. A gente não tem ainda. Munição. Opa. Peças. Mano, o jogo tá muito bonzinho, velho. Quando o jogo tá muito bonzinho é que vai dar muita merda pra nós. Opa. Chama alguma coisa. O que que é isso? Tipo um robô, sei lá. Um homem robô. Olhe pela janela. Ok. Mano, se isso aqui me assustar vai dar merda, velho. Ah, não. A janela é essa. 4, 7, 8. 4, 7, 8. Eita, filha da puta! Desgrama. 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 Morre, inferno. Caramba, que susto, velho, desse bicho, mano. Jogo desgramado. Filha da mãe é 4, 7, 8. Será que é isso? Caramba, velho. Que susto, velho. 4, 7, 8. Ou será que é 7, 4, 8? Vamos ver se é. 7. Aí, 7, 4, 8. Ô, louco! Uma arma nova! Ah, e a alavanca que a gente precisava. Uma arminha nova pro pai. Caramba, mas que susto, velho. Mano, pelo jeito vai ter uns bichos diferentes aí, mano. Pelo que eu vi ali. Mano, mas que susto, velho. Fui só uma na cabeça, velho. Ai, caramba. Ai, caramba, morre, 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 morre. Morre, 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 morre. Mano, esse cara não morre, não. Esse cara aí morri, velho. Morre. Meu Deus do céu, velho. Esse cara não morri, não, velho. Cacete. Que susto, velho. Não tem mais cara aqui, velho. Tô escutando barulho. Caramba, o bicho não morre, não, velho. Só pra fechar a porta. Já entrei nessa daqui, rapaziada? Já, né? Ah, isso aqui tem alguma coisa aqui, ó, que tá falando. Aqui, em cima da gente. Velho, que susto, mano de Deus. Tá trancada pelo outro lado. Opa. Alguma coisa aqui em cima. Não, não abre. Ah, será que é o bagulho que a gente derrotou o cara? Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem que achar algum lugar pra salvar o jogo, velho. Aqui, ó. Boa. Vamos vir aqui, vamos equipar a arma que a gente arrumou nova. Não, essa é a que a gente começa daqui, ó. Atalho. Vamos colocar ela aqui embaixo. Ok, e agora? Como que a gente vai passar aqui por baixo? É, pelo jeito. Ô, caçamba! Susto, desgrama! Tem alguém em cima da gente, velho. Ui, que odeio. Alguém passou aqui por cima da gente, na boa, velho. Olha, ali, ó. Eu vou correr até aqui, velho. Toma, meu Deus do céu. Só foi uma na fuça, velho. Não tô conseguindo ver mais bicho, não, velho. Vocês tão vendo algum, rapaziada? Beleza. Deixa eles aí. Tá, essa casa aqui tem gasoa e tem algumas coisas pra ser feita aqui. Mas um bicho passou com tudo pela gente, velho. Eu preciso de achar algum lugar pra salvar o jogo, velho. Vamos entrar aqui? Olá. Alguém vivo aí? Ah, a gente não tem gasoa, velho. A gente não tem gasoa. Ah, tá falando que tem uns bode aqui na frente. Ah, tem outra porta. Porco, velho. A gente precisa de carne de porco, né, pra fazer os ingredientes lá que o Duque falou, velho. Conseguimos abrir a porta. Beleza, um porco já foi. Mano, mas esse lugar tá muito estranho, velho. Do que era antes. A gente passou por aqui e não viu nada disso antes, mano. A gente veio dali. A gente veio dali. Pegamos. Calma. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Aonde? Meu Deus do céu. Sai daqui. Mano, tiro de doze. Esses caras não moram com dois tiros de doze, velho. Errei, né? Se bem que eu errei essa, né? Mas tudo bem. Mas era pra ter morrido, né? Caramba, mano. Trancada pelo outro lado. A gente vai ter que arrumar um jeito de uma forma de destrancar. Peguei alguma coisa aqui que eu nem vi o que foi, mas eu peguei. Beleza? Ok. Moeda. Ah, desgrama. Ele é brindado, velho. O monstro é brindado. Ele carrega, caramba. Meu Deus do céu. O monstro é uma armadura, velho. Morre, desgrama. Caramba, não morre não, velho. Morre não, ó. Ah, sai a armadura. Toma na cara. Mano, o bicho é muito resistente, velho. Não é possível dele não ter morrido agora, mano. Morre, filha da mãe. Caramba, rapaziada. Vocês estão vendo isso, mano? Os monstros estão vindo com a armadura agora, hein, velho? Você é doido, bicho. Que bicho forte da bexiga, mano. Calma. Eu preciso achar algum lugar pra salvar o jogo, rapaziada. Isso aqui. Não é. Ah, essa daqui, ó. Certo, abrimos. Mas primeiro vamos explorar aqui o local, né, velho? Tá, aqui tem alguma coisa. Tá falando que tem alguma coisa aqui, velho. Mas não é exatamente aqui onde a gente tá, né? Vamos explorar, né? O que é aqui? Vamos explorar essa casa? Tá escrito? A quem interessar, posso devido às vezes a prolongada de litro e fique com a chave da casa dela. Se precisar, é só vir comigo. Ok. Ah, preciso de uma chave aqui, ó. Só tem essas chaves. É, tá faltando a gente achar a chave dessa casa. Vamos procurar, vai que tá por aqui. O que é isso? Ah, uma gasua. Eita porra, aí tá, aí tá, aí tá, aí tá. Ai, caramba. Não, 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 não. Deixa não, entra, deixa não, entra. Deixa não, entra. Toma. Que susto, velho. Que susto, mano. Rapaz. Velho de Deus, que susto, mano. Onde o bicho vai tá também, velho? Vamos ver aqui agora. Vem primeiro aqui dentro. Vai tanto bicho aqui também, escondido. Roda de poço. Isso é interessante. Sobe aí, tá. Caramba, velho. Tem que saquear as coisas pro nosso lado, mano. O caminho pra passar pra lá. A gente precisa achar a chave ali ainda, velho. Galinha popó. Desce, desce. Tá pra pegar? Ah, aqui, ó. Tá, calma, já vai conseguir. Ah, comidas. Opa. Tem nada? Ué, só pra cortar caminho? É sério, Ita? Tem nada aqui, velho. Trancado pelo outro lado. Oh, legal. Isso aqui a gente pode trancar já, ó. Beleza. Tá. Então, por enquanto... Vamos voltar aqui por cima dos telhados, velho. Aqui, ó. Caramba, que tenso, velho. Tá, quero saber como que a gente volta ali pro telhado agora, daquele outro telhado. A gente não conseguiu explorar tudo, velho. Tá, então vamos lá. Vamos subir, pelo menos. Recarrega aí. Tá, eles falaram essa casa do telhado. Ah, dá pra entrar por aqui, ó. Morre, filha da mãe. Vixe, tava comendo a véia aqui, ó. Opa, achamos alguma coisa aqui. Ah, entendi. As chaves vão se juntando, velho. Achamos mais uma parte da chave. Combinamos a chave, ó. Isso. Vocês vão lendo aí, rapaziada. Vou passando aqui, vocês vão lendo. Depois eu dou uma lida melhor, quando eu for editar o vídeo, beleza? Caramba, por enquanto aqui tá tensas coisas, velho. Não abre. Tem mais alguma coisa aqui? Tem, ó. Tem merda nenhuma. Vamos ver. Boa. Agora a gente destrancou a porta. Tá, mas ainda eu tô intrigado lá por cima que a gente não conseguiu ir. Deixa eu ver, ó. Tem uns locais aqui que a gente ainda não foi, ó. Os locais que estão em vermelho aqui que a gente não conseguiu acesso. Vamos recarregar. Vamos ir aqui, ó. Vamos tentar subir no telhado novamente, mas eu nem lembro por onde que era que a gente passou, velho. Esse que é o problema. Esse foi o maior problema agora, velho. Eu ia ter que achar algum lugar pra salvar o jogo, pra gravar o jogo, rapaziada. Vamos ver pra cá o que que tem. Tá. Isso aqui abre. Aqui não tem nada demais. Ah, uma gasoa. Cadê a nossa gasoa? O que que tem aqui, ó? Vamos descobrir o que tem aqui agora, né? A munição. Bom, pelo menos a gente já conseguiu abrir aqui. Vamos ver. Mano, mas ainda fala que tem alguma coisa nessa casa aqui ainda, rapaziada. É ela? Deixa eu ver. É ela mesmo. Tá falando que tem mais alguma coisa aqui ainda. Mas o que será, velho? Vamos descobrir. Ó. E aqui dentro, aqui dentro tem mais alguma coisa. Ah, será que é isso? Não, é só falando dos licanos aqui, ó. Não é isso não. Você quer uma porta secreta, né? Tem alguma coisa aqui, rapaziada. Ah, moleque. Ele estava bem escondido. Deu uma sorte aqui ter abaixado. Ele estava escondido. Acho que aqui não vai abrir, velho. Sabia? Por aqui não é, velho. A gente tem que achar um jeito de passar lá pro outro lado. Acho que é por aqui, ó. Não. Caramba, como que... Aqui, ó. É isso? Não. Não. Essa casa a gente entrou? Entramos. Ela tá safe. Como que era que a gente... Não, não era por essa casa, velho. É aqui por cima, então. Só por... Opa. Será que é isso? É. Opa. Boa. Boa. Será que é por baixo? Eu não lembro, velho. Não, não é aqui, não. Caramba, velho. Que tenso, mano. A gente não tá... A gente veio dali. Ali não é. Ali em cima não é. É aqui, velho. Só pode ser aqui, mas... Qual que é o caminho que a gente tem que falar? Aquela parte que tem o trator e tudo. Onde que é isso, velho? Onde que é? Aqui, ó. Que caramba. Ele tem que subir no telhado novamente. Deixa eu só ver aqui. Mas antes de tudo, rapaziada, eu preciso fazer um item de cura, porque... Senão vai dar muito ruim pra gente. Aê. Tá, agora vamos lá. Pra cá. Tá, tem um... A gente tem gasoa? Vamos ver se a gente tem gasoa. A gente não tem gasoa, então não dá pra ir ali. A gente vai ter que subir lá em cima. Vamos subir no muro lá. E ver o que tem. Se não tiver nada, a gente volta lá no duque, velho. Aí encerra o vídeo por lá. Porque, rapaz, esse episódio aqui foi tenso. Você é louco. O episódio aqui rendeu, bicho. Era aqui? Cara, eu acho que nem aqui não que sobe em cima do telhado, né? Não, nem aqui não. É aqui, ó. Mano, porque essa casa aqui tá acusando que dá pra fazer alguma coisa. Mas o quê? Ele nem consegue entrar nessa casa. Mas beleza, vamos lá. Mas a gente fez um belo progresso aqui. Um belo progresso mesmo. Mas só pra pegar isso? Caramba, a gente se matou só pra pegar isso, velho. É sério? Tá de brinquete com my face, hein, mano? Pelo menos a gente consegue descer aqui, ó. E vamos lá. Vamos ver aqui. Aplicou, tá tranquilo. Opa! Tá, depois a gente vê. Vamos lá, vamos voltar no duque. E vamos conversar com o duque lá pra ver o que que tá pegando. Opa! Isso aqui a gente já ativou esse poço aqui? Já, já. Ele tá com o balde pra cima. Beleza. Tá tranquilo. Se eu falar pra vocês que eu não lembro onde é o duque. Isso aqui a gente já consegue abrir? Não. Pra cá não é. Onde eu escutei o bicho? Ah, moleque. Desculpa aí, velho. Mas... Caim de cunuda. Sei lá que porra de bicho é esse. Beleza. Não tem mais, não. Um monte de urubu ali, mas... Duque deve ser aqui, ó. Duque! Ah, não. Aqui é o castelo da Jimmy Tresco, mano. Não tem peixe. Vamos pegando. A gente tá precisando de peixe, velho. E é preciso pra fazer os alimentos lá com o duque. Mas não é pra aqui que a gente tem que ir, não. Não dá pra ir por aqui. A gente tem que achar o duque agora. O objetivo é achar o duque. É o desgrama. Um em cada. Ai, caramba. Onde é o desgrama? Mano, atira. Ai. Errou. Caceta, velho. Que bicho filha da mãe. De onde estão brotando, mano? Caramba, cadê o duque, velho? Até eu tô pegando a paciência aqui sem o duque. Aqui tem uma máquina de salvar, pelo menos. Não achamos o duque, mas... Oxi. Eu não devia ter visto esse computador aqui, não, velho. Essas coisas não estavam aqui. Data da operação. Vocês vão lendo aí, rapaziada. Mas isso não tava aqui, definitivamente. Então é isso aí, rapaziada. Vamos salvando... O vídeo por aqui. Vou me encerrando mais um vídeo aqui, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente acha e encontra o duque, eu acho. Porque tá difícil aqui, mas o computador não tava aqui, não, velho. Olha, a Dimitrescu, a Mãe Miranda, Rezerberg, a mulher lá da bonequinha e o Bicho Feio, quando sei o nome dele. Então, beleza. Então vamos encerrando o vídeo por aqui. Bastante like, bastante comentário, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto, é nóis. Fui. Tchau. Tchau. E aí